Durante a tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? Aliás, o que é que fez o que fez do modo como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Ele não queria tributos, vocações, nem monumentos, ou poemas de guerra e valores. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Pra fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama. Tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. O desenho de Deus foi simples. Lembre-se de nós. Disse-me ele. Essa era a esperança dele. Caso alguma alma livre venha cruzar este lugar, em todos os incontáveis séculos ainda por vir, que nossas vozes sussurrem para vocês das rochas pernas. A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata a minha sede, é você. Tá mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira, o medo que me faz recuar, medo de prosseguir, pra aprender a andar. Eu tive que cair, o mundo quer me entristecer, dizer que eu não sou capaz. Mas quando lembro de Deus, sinto que algo me traz. Forças pra continuar, indo atrás do meu sonho. Não quero realizar nada fora dos teus planos. Pois tens o melhor pra mim, quem me dá motivação? Quem me mostrou que eu consigo quando tudo disse não? Deus és minha fortaleza, pai, és tudo o que eu preciso. Só debaixo de tuas asas que eu encontro o meu abrigo. Às vezes desmotivado, tu dizes pra eu compor. Quem motiva não é Tiago, muito menos sonhador. Eu sou instrumento, pai, então me usa, és-me aqui. Faz minha voz levar incentivo pros manos não desistir. Quebra todo o laço de angústia e depressão. Faz reinar ser esperança e devolve a motivação pros irmãos. A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata a minha sede, é você. Tá mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Tudo estava destruído, minha vida sem direção. Queria me reerguei tudo, ainda é o adverso. Mas algo aconteceu, encheu de fé meu coração. Vi que o Deus que eu acredito é o arquiteto do universo. E tudo pode, confia nele, mano, e caminha. Acredite em você e aquele sonho realiza. A tempestade te balança, amedronta e assusta. Mas pra chegar na vitória, a estrada é a luta. E é tudo sobre você, pai. Grato sou pelo que faz. Erguis aquele que cai, tizes, levanta e vai. Sonhador não é nada, eu sou pequeno e sou falho. E se cheguei até aqui, é porque me trouxe nos braços teus. Ei, eu vim dizer que sua vida importa. Não somente no setembro amarelo, mas em todos os meses do ano. Qual é a tua obra? Quando você se for, você se vai. O que é que vai ficar? Eu tenho certeza. Você não quer ser medíocre. O que você se for, você se for, você se for, você se for.